Olá, tudo bem? Eu entrevisto Virginia Fontes. Ela tem doutorado em Filosofia Política pela Universidade de Paris 10, em Nanterre. Ela é professora de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense e da Escola Politécnica da Fiocruz. Entre outros trabalhos recentes, ela tem Reflexões Impertinentes e Brasil e o Capital Imperialismo. Ela participa da série de conferências sobre 1917, o ano que abalou o mundo, a respeito do centenário da Revolução Russa, e ela fez algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar agora com os nossos espectadores. Virginia, ela prefere que não seja tratada de professora. Virginia, você disse no debate que na Revolução de 1917 houve uma produção intelectual que promoveu a Revolução. Por que que no Brasil não houve essa produção intelectual revolucionária, ou pelo menos reformista? Bom, essa é uma questão espinhosa. Em primeiro lugar, há uma produção muito boa, mas ela é pequena, ela está reduzida aos âmbitos, alguns âmbitos de universidade, e houve um certo recuo do conjunto dos partidos. Mas, especialmente, não houve uma preocupação do partido e dos trabalhadores de formar tanto os seus quadros quanto o sindicalismo, no caso a CUT, quanto trazer para dentro da universidade uma reflexão sobre o que é o capitalismo, os riscos do capitalismo, o que é classe social, o que é dominação de classes e o que isso significava no Brasil. E isso é uma perda muito importante, porque a pauta que dominou, digamos, a experiência política do período mais recente no Brasil foi a pauta da pobreza. A pauta da pobreza é a pauta que eu brinco, chamando a pauta da pobretologia, foi estudada num livro excelente sobre o Banco Mundial, do João Márcio Pereira, Mendes Pereira, que é o melhor trabalho sobre o Banco Mundial que a gente tem, mostrando como essa é uma preocupação já do Banco Mundial, desde a década de 60, em atuar politicamente de maneira a desarmar a reflexão sobre classes sociais, enfatizando uma discussão sobre pobreza, exclusão, etc. Não é por acaso, Virgínia, que desde lá o tempo em que o presidente do Banco Mundial era o Robert McNamara... Exatamente, na época dele. ...que foi o comandante dos americanos no Vietnã, ele começou a criticar a desigualdade de renda no Brasil. A senhora lembra disso? Lógico. Evidentemente que foi na época do McNamara que o Banco Mundial passa a abrir uma linha para a discussão dos limites e riscos da pobreza. Vamos falar de pobreza e não de classe social, é isso? Lógico. Vamos falar de diminuir o sofrimento, de minorar o sofrimento e não de enfrentar a produção da desigualdade. Essa pauta não é uma pauta do Banco Mundial para o Brasil, essa é uma pauta da grande burguesia internacional para lidar com as classes trabalhadoras, tanto no mundo inteiro, em especial no caso brasileiro. Eu considero que o Brasil foi talvez o mais importante laboratório internacional de experiências sobre isso que eu chamo, entre aspas, a pobretologia. Pobretologia. Exatamente. Você estuda os pobres, atua com os pobres, lida com os pobres, impede que os pobres virem classe social, se vejam o seu lugar produtivo nessa vida social. Entendi. A senhora também disse nesse debate, ou você, Virginia, que o capitalismo mudou muito desde Lênin 17 e deu dois exemplos significativos, que são os estudos da Oxfam e do francês Thomas Piketty. Hoje, na Folha de São Paulo, o Thomas Piketty dá uma entrevista sobre a distribuição de renda no Brasil, diz que ela é uma das piores do mundo, e que distribuições de renda com essa característica do Brasil só mudam, provavelmente, com guerras. Você também falou que não só corporações dominam o capitalismo hoje, mas também poucas pessoas. Que consequências tem isso? Quem hoje entende essa genética, essa anatomia do capitalismo brasileiro? Pouca gente. Eu acho que existe bastante gente estudando, mas as linhagens críticas, agora que estão chegando, de fato, na percepção de que os estudos mais ou menos parciais que estavam fazendo precisam chegar na atuação do empresariado brasileiro ou das burguesias brasileiras de maneira mais sistemática e mais sintética. Bom, vamos pegar dois pontos. Essa é uma questão longa, então eu vou tentar picotar. O primeiro ponto da concentração e centralização de renda no Brasil e no mundo. Não é um fenômeno brasileiro, embora no Brasil, de fato, a escala seja impressionante. Você citou Piketty e Oxfam, que eu já tinha citado, mas o próprio Valor Econômico, esta semana, publicou uma série de matérias sobre a desigualdade do Brasil. Eles têm medo, eles estudam isso, eles têm medo, eles sabem que estão apertando parafusos na pressão, estão pressionando e têm medo que isso aí derrape de alguma maneira. Para ficar no terreno da concentração, o que eu venho tentando, o que meus estudos vêm mostrando é que não se trata simplesmente de uma oposição entre um setor financeiro e um setor industrial, mas de uma intimidade promíscua, que eu chamo pornográfica, de grandes proprietários que são proprietários de holdings, cujas holdings são proprietárias de outras holdings, que são proprietárias de outras holdings, que inclusive retraçar essa conexão complexa de propriedades é bastante difícil. Os dados públicos não estão direcionados para identificar isso, ao contrário, eles protegem essa estrutura da propriedade. As teias societárias. As teias societárias, exatamente. A palavra é bem indicativa porque são proprietários de bens e de ações e de títulos. Então, eles são proprietários, simultaneamente, de ações em bolsas de valores, de títulos de dívidas, de títulos no exterior e de empresas. Certo. Essa concentração, eu tendo a chamar isso, usando Marx, que eu acho que é ainda referência fundamental para entender o capitalismo, como o que conta hoje no capitalismo contemporâneo é a propriedade dos recursos sociais de produção. Não é que a propriedade dos meios de produção não seja importante, mas hoje em dia é mais importante ter recursos suficientes para colocarem em ação meios de produção. E, proporcionalmente a essa massa de riqueza, os meios de produção, por mais caros que sejam, são relativamente baratos. No caso brasileiro, vou dar alguns exemplos rápidos. As empresas, quando quiseram desafiar os governos e os impostos governamentais e fizeram aquela concorrência alucinada de redução de impostos entre os estados, o que é que elas faziam? Elas mudavam uma fábrica do dia para a noite, mas elas não mudavam a fábrica, elas abandonavam uma e construíam outra no dia seguinte. As deslocalizações que foram feitas na Europa, mesma coisa, eles saíam da Inglaterra para a Hungria, ou da Inglaterra para a Polônia, ou para a Romênia, de um dia para o outro. Como as americanas fazem em direção à Ásia? À Ásia, ou à China, etc. A ponta a mais para as grandes corporações. Mas a gente pode pegar um exemplo mais cotidiano, mais novo, mais contemporâneo, que é o Uber. O Uber é o quê? Uma empresa mega concentrada na ponta, onde se unem bancos, empresas de alta tecnologia e alguns grupos, eles não lançam apenas uma plataforma digital. Isso é um conto da carochinha. Eles precisam dessa plataforma digital, mas essa plataforma digital é testada para atuar em grandíssima escala. Portanto, atuar nessa escala, os recursos sociais que eles precisam, a massa de capitais que eles precisam, é uma enorme, inclusive para corromper prefeituras, estados, etc. Porque eles vão corromper de várias maneiras. Eles vão corromper a legislação municipal de transportes e eles vão corromper a legislação trabalhista, em todos os países que eles atuam. Eles têm essa massa de recursos. Aparentemente, o trabalhador não tem patrão. Não é verdade. Ele é controlado a cada segundo no seu deslocamento pelo mapa da Google. E é controlado pelo cartão de crédito, pelo contador do pagamento, a cada segundo. Então, você tem máxima centralização do capital, máxima dispersão da execução do trabalho, com o máximo acompanhamento quase policial sobre cada trabalhador. É muito impressionante. Nós estamos entrevistando a professora Virginia Fontes e, no próximo bloco, nós vamos conversar também sobre por que o capitalismo brasileiro não é remendável. Até já. Eu entrevisto Virginia Fontes, que é professora de pós-graduação em História na Universidade Federal Fluminense e da Escola Politécnica Fiocruz. Ela participa em São Paulo. É uma promoção da Boitempo e do SESC de um seminário sobre o centenário da Revolução Russa. E ela teve uma atividade muito importante num debate sobre o papel de Lenin na Revolução Russa. No bloco anterior, nós discutimos por que no Brasil não houve uma produção intelectual que levasse ao movimento parecido que fosse com a Revolução de 1917. Agora eu vou perguntar o seguinte, Virginia. Nós falamos no bloco anterior sobre a mudança da natureza do capitalismo no Brasil e no mundo e eu lhe pergunto agora. Há, entre outras características, aqui no Brasil, um processo radical de desnacionalização com essas privatizações feitas por esse governo que tem 3% de BOP. Essa desnacionalização, ela vendeu uma parte importantíssima de uma área vizinha ao pré-sal, a Exxon, que é a maior empresa de petróleo do mundo e que nunca tinha vindo participar de leilões de petróleo. O secretário de Estado americano foi presidente da Exxon até anteontem e vendemos uma boa parte das melhores usinas hidrelétricas da SEMIG aos chineses, italianos e franceses. Em que muda a sua visão do capitalismo brasileiro esse processo de radical desnacionalização? Olha, eu tomo bastante cuidado com essa reflexão. Eu estou de acordo. Há um processo de desnacionalização importante que precisa ser visto dos dois lados. Significa que há também uma internacionalização da burguesia brasileira importantíssima. São dois lados da mesma figura. Isso é, não é apenas uma imposição de fora para comprar as empresas brasileiras, mas a própria burguesia brasileira que dá o sinal verde a essa participação. De tal maneira ela está entremeada desde a ditadura empresarial militar de 64 com os interesses estrangeiros em geral, em especial com os estadunidenses. Mas não só. Ela também está entremeada com interesses franceses, com interesses chineses, com interesses alemães, com interesses ingleses e outros tantos. Portanto, você me pergunta o que isso muda no capitalismo brasileiro contemporâneo. Eu diria que, do ponto de vista prático da luta social, desgraçadamente, da luta dos trabalhadores, não está mudando muito. Por quê? Porque a burguesia que se mexe para dar um impeachment na Dilma, um golpe contra a lei, um golpe de quadrilhas que precisavam se defender contra um determinado governo, teve o apoio da burguesia nascida aqui. A legislação brasileira já não distingue entre burguesia nacional e burguesia estrangeira. De fato, todas. Teve uma sede aqui, conseguiu colocar a sua cabeça de ponte aqui, é burguesia brasileira. Nós temos de nos defrontar hoje, com clareza, ao capitalismo como um todo. Sei. Porque, o que eu acho que é a inferência mais importante, não dá para acreditar que a burguesia brasileira tenha algum projeto nacional. Não tem. Não só não tem projeto nacional, como o projeto dela é de uma truculência extremada contra os setores populares e, em especial, contra a classe trabalhadora. Veja-se a legislação trabalhista. Exato. Mas o histórico do golpe. Mas essa legislação já vinha antes. É bom. O golpe acelera. Eu acho que o golpe é um verdadeiro estupro sobre a classe trabalhadora. É um estupro. É uma violência que não tem na intensidade, no curto espaço de tempo, etc., não tem paralelo. Mas o processo já vinha antes. O processo não começa exatamente com o golpe. O processo de retirada de direitos, de precarização, de terceirização. Isso é um processo que vem, pelo menos, desde o Collor, desde a Constituinte, a gente vai assistindo governo após governo, uma pauta burguesa sendo cumprida com maior ou menor violência ou virulência. O período PT diminui a virulência, mas não elimina a centralidade dessa pauta influenciarial. A senhora diria que o PT fracassou? Não. Depende do que a gente está definindo como fracasso. Eu disse que o PT não fez uma formação para a classe trabalhadora e não fez. Não fez. O PT fez... Não resolveu o problema da distribuição de renda. Não, não resolveu o problema da distribuição de renda. Ao contrário. Fez uma atuação de pobretologia, de larga escala, de boa, melhor qualidade do que a do Fernando Henrique Cardoso. Mas isso, eu discuti isso muitas vezes, isso em alguns casos significava serrar os dentes da classe trabalhadora, que ela não tinha mais como se defender sozinha. Ela precisava de todo um aparelho institucional para garantir aqueles benefícios. E olha que foi uma das que mais defendeu que houve melhoria para as massas, para as grandes massas brasileiras e para a classe trabalhadora no período do PT. E sem sombra de dúvida houve. A contraparte dessa melhoria foi a redução da capacidade de atuação mais ou menos autônoma das organizações dos trabalhadores. Isso explica o fato de o povo não estar nas ruas reclamando? A meu juízo, em grande parte sim, mas não só. A meu juízo sim, em parte. Bom... Por que o povo não vai para a rua? Nós fizemos uma experiência que demorou 50 anos na Europa, em 10 anos. Não dá muito para fazer uma comparação mais ou menos imediata. Mas tem três, ou pelo menos três grandes vieses. E eu não gosto de dar uma resposta fechada, como se a gente tivesse a saída. Eu acho que a gente precisa pensar junto. Acho que tem várias saídas, ou várias tentativas de explicar. A primeira é de que... A primeira é da deseducação. Essa é uma... A segunda, que talvez a gente ainda vá falar mais adiante, é da permissividade governamental e de um partido nomeadamente de esquerda para integrar dentro do Estado entidades empresariais, que passaram crescentemente a pilotar políticas públicas que deveriam ser políticas de Estado e que vão se tornando políticas do próprio empresariado realizadas dentro do Estado. Esse é um elemento que eu acho talvez o mais perigoso e o menos estudado. O terceiro elemento era a crença de que era possível apaziguar os ânimos, de que, estando com os empresários e estando melhorando as condições das massas, isso levaria a um grande acordo no qual as próprias burguesias brasileiras, que misturam tudo, seriam civilizadas. Eu acho que é não olhar nem para o mundo, nem para as condições da truculência histórica das burguesias brasileiras. Essa crença desaba com o impeachment, mas ainda não desabou totalmente. Acho que eles ainda acreditam. Professora Virginia, nós vamos interromper aqui, vamos para um terceiro segmento e vamos continuar a discutir no próximo bloco sobre a possibilidade de haver uma progressão do fascismo no Brasil e vamos discutir também isso que ela acabou de dizer sobre a permissividade com relação à participação do empresariado no aparelho de Estado no Brasil. Até já. Legenda Adriana Zanotto Eu entrevisto Virginia Fontes, professora de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense e da Escola Politécnica da Fiocruz. Ela é autora, entre outros livros recentes, de Reflexões Impertinentes e Brasil e o Capital e Imperialismo. Ela participa em São Paulo, numa promoção da Boitempo e do Sesc, de um seminário sobre os 100 anos da Revolução Russa. E eu vou perguntar a ela, Virginia, você falou no bloco anterior que um dos problemas por que o povo não vai para a rua é que houve uma permissividade para que os empresários ocupassem o aparelho de Estado no governo Lula. Por quê? Vamos lá, não é só no governo Lula. E Dilma? Peraí, vamos devagar aqui para poder ter bem claro. Digamos que a estrutura do Estado brasileiro atual foi desenhada na ditadura empresarial militar. Tá. A partir da presença do IPES, Instituto de Pesquisas Econômicas Sociais, onde estava a Golberi... Golberi, tá. Onde estava o grupo todo que arquitetou o golpe e depois ocupa os espaços estratégicos no Estado pós-golpe. As lutas democratizantes, elas se soldam por semi-vitórias, semi-derrotas. Nem os setores propriamente democráticos ganham na Constituinte, nem os setores duros ganham na Constituinte. Então, é uma situação meio peculiar, né? A gente sai da Constituinte e logo depois da Constituinte, e quase imediatamente depois vem, digamos, a grande crise do mundo soviético, 89 e depois 92. A gente tem de olhar isso numa certa perspectiva histórica para conseguir entender que em 90 o empresariado brasileiro se organiza aceleradamente para enfrentar a forma política democrática, porque ele só estava acostumado a lidar com a truculência. Então, significa que a violência estatal, para-estatal e para-militar, tradicionar das nossas grandes cidades e do campo, não diminuiu. Mas cresceu muito o número de entidades, sem fins lucrativos, voltadas para atuar junto aos setores populares. Bom, eu posso dar um exemplo que não é o melhor, mas na pressa, a força sindical. A criação da força sindical aconteceu como? Dinheiro empresarial para ajudar um segmento conhecidamente bandido da classe trabalhadora para criar um sindicato. Havia trabalhadores com aquele perfil? Havia. Trabalhadores têm direito de ter posições diferentes. Mas não que o empresariado vá financiar a construção de um sindicato. Que, inclusive, tem aquele livro clássico do Vitor Gianotti sobre a farsa sindical, narrando esse processo. Bom, esse é um exemplo. Se tratava de enfiar cunhas ali onde havia iniciativa de organização popular. E essa é uma característica do que eu chamo capital imperialismo do pós-segunda guerra mundial. São teias e malhas de entidades sustentadas por empresas atuando em inúmeras áreas. Mas elas são, enquanto entidades, sem fins lucrativos. Elas são sustentadas por empresas, mas elas são sem fins lucrativos. Hoje, algumas já têm fins lucrativos. Mas isso é uma outra discussão... Assim que uma força sindical. É, mas isso é uma outra discussão mais complexa. Desde a década de 90, elas se multiplicam. A tal ponto que, no final, na virada do século XX, elas tinham mais funcionários, juntando todos os que o IBGE classificou como faz-fio, fundações e associações sem fins lucrativos, elas tinham quase tantos funcionários quanto o funcionário público federal. Só que os trabalhadores delas não tinham contrato. Uma boa parte não tinha contrato, não tinha direitos, etc. Elas são um dos elos de deseducação da classe trabalhadora. As PPPs, quando passa ainda lá no governo Fernando Henrique Cardoso, quando vem a reforma de Estado, etc., as PPPs visam prioritariamente o quê? Contrato com entidades sem fins lucrativos para substituir a política efeito diretamente pelo Estado. Para que áreas isso vai atuar no começo? E hoje eu acho que a gente tem de estudar, porque a gente ainda sabe pouco. Saúde e educação. Claro. Os CIPs. E no caso da educação pública, é onde tem mais estudo, eles passam acordos, contratos, adotam escolas públicas com fundações, entidades sem fins lucrativos, etc., levando material, oferecendo programas para algumas atividades, logo depois passando acordos com a Secretaria Municipal de Educação para o conjunto da rede pública, depois com o governo de Estado. E o movimento todo pela educação vai passar a ter uma atuação nacional. Essa é uma situação absolutamente escandalosa. E, desse ponto de vista, a Lava Jato corresponde ao nome. Isso é aquela máquina de lavar carro que só lava por fora, só tira a lama grossa e que não olha o que está acontecendo. A Lava Jato só lava por fora. É, só faz aquela lavada para visita, para inglês ver. Porque o que está acontecendo lá por dentro... Regina, vamos tentar encerrar a nossa entrevista com uma reflexão que você fez no debate sobre a Revolução de 1917 e que foi a sua observação a respeito do crescimento no mundo de partidos de cunho fascista. Nós temos aqui no Brasil algumas possíveis manifestações disso. Existe a possibilidade de, em torno da eleição de 2018, que eu não sei se você acha que vai ocorrer ou não, se tem uma solução fascista? Bom, Paulo Henrique, eu sou historiadora, não futurologa. Eu tomo o maior cuidado para evitar previsões, porque... Não, então vamos esquecer... Não, eu vou, eu vou, eu vou seguir o desafio. Eu vou colocar. Vamos sobre o fascismo. 18, vai haver eleições. Boa pergunta. O fascismo. Existem possibilidades de alguma coisa próxima ao fascismo do Brasil? Possibilidade existe. Não é um momento histórico no qual esse caminho seja um caminho viável de alguma coisa parecida exatamente com o fascismo, que é galvanizar as grandes massas no enfrentamento de um processo revolucionário. Porque era isso. O fascismo, o nazifascismo, eram galvanizar massas contra o socialismo. Contra a luta socialista, contra a União Soviética. Então, essa conjuntura não está presente. Então, portanto, a existência de forças de cunho nacionalista, opressor, como diz agora o Rui Braga, nacionalismo opressor, xenófobas, racistas, etc. A existência dessas forças, hoje, precisa de alguma maneira se legitimar ainda por um discurso democrático de uma democracia que ela própria esvazia de sentido. Então, a situação é um pouco mais tensa. Se nós acharmos que há um risco imediato de fascismo, nós temos de fazer aliança com todas as forças contra o fascismo. O fascismo é o supra-sumo da barbárie e da decadência humana no que se pode imaginar de pior que possa acontecer. Portanto, todas as forças são bem-vindas. Eu não acredito que a gente esteja na antessala do fascismo. E acho que é o contrário. O que a gente precisa hoje fazer é enfrentar o capital. Porque, de alguma maneira, o que a gente está vendo é que a expansão do capitalismo, ela própria, sem sequer o risco imediato de uma revolução socialista, promove a barbárie. Ela promove a barbárie na vida cotidiana das nossas cidades. Mas não só daqui de Paris, de Londres, de Roma, com esses migrantes chegando. Exatamente. Ela promove a barbárie humana, ela promove uma decadência de valores morais absoluta, uma perda de solidariedade efetiva, e ainda tenta vender pacotes solidários de pobretologia, que é realmente ainda lucrar com a miséria. Sem falar da devastação da natureza que a gente está enfrentando. Lenin, de 17, tem uma coisa que eu acho genial. Desculpe te interromper. Não, não, eu que te desculpe. O Lenin diz, nas teses de abril, que é preciso enfrentar o capitalismo na Rússia. E que é só enfrentando o capitalismo na Rússia que a gente vai poder pensar em enfrentar qualquer outra coisa. E eu acho que a gente tem de enfrentar o capitalismo no Brasil, entender, mas enfrentar o capitalismo, sinceramente. Um dos aspectos que o Tarik Ali mencionou na exposição dele sobre Lenin foi que ele, pouco antes de morrer, escreveu um artigo que quase foi censurado pelos próprios comunistas, que dizia, eu não estou entendendo nada. Será que nós estamos conseguindo entender a profundidade do golpe que nos assola? Talvez não. E eu acho que a gente precisa ter clareza, você tem razão na pergunta, a gente precisa ter clareza que a maioria das pessoas ainda não caiu totalmente a ficha, inclusive os seus protagonistas. A minha interpretação sobre o golpe é uma interpretação um pouco original, não sei se a gente ainda tem tempo de entrar nisso, eu acho que foi um tiro no pé, é uma atuação de uma gangue, de uma gangue... Quadrilhão. O primeiro quadrilhão, que era liderado pelo Cunha, onde se tratava de salvar a pele da Lava Jato, não deu certo, a Lava Jato é essa que lava a sua por fora, que se tratava de enfrentar... O nome já diz, não sei o que denominei assim. Então, se tratava de enfrentar isso, o conjunto da burguesia e do empresariado brasileiro adere, porque pela primeira vez estava vivendo, depois do período Lula, uma crise econômica absolutamente corriqueira em países católicos, mas pela primeira vez estava tendo alguns de seus empresários na cadeia. Portanto, adere ao golpe e adere sem programa, sem projeto, a não ser espoliar para baixo. Ela está se comendo no alto, está devastando todos os partidos, todas as instituições, está se comendo no alto. Basta ele ter a paciência de ler o valor econômico, uma vez por semana, que é o jornal do grande empresariado, que é ruim, não é bom, mas pelo menos... Não é peça. E a da Globo pertence à Globo. É da Globo, evidentemente. Mas pelo menos, é melhor do que o jornal O Globo, da Globo, que é escrito para a população, para desinformar a população. Assim como a TV Globo. É, assim como a TV Globo. Então, nesse caso, ao menos, é para informar o empresariado próximo dela. É, que eles estão dizendo abertamente, são quadrilhas. Mas abertamente... Foi um tiro no pé. Eu, bom, foi um tiro. Nem eles sabem o que está acontecendo. Nem eles sabem o que estão fazendo. Então, eles estão fazendo sondagem em cima de sondagem, para sentir quanto dá para ir, quanto dá para fazer. Mas o caminho, eu chamo isso de uma bola de neve, uma avalanche. A avalanche, você pode saber para que lado ela vai da montanha, né? Se ela vai para a Norte ou se ela vai para o Sul. É evidente que o lado que vai essa avalanche é o lado arrasar com a classe trabalhadora. Isso. Com as massas, com a classe trabalhadora. Então, esse lado eles fazem. Mas depois que você dispara, quem controla aquele movimento? Quem é que está pilotando isso? São os Estados Unidos? Os Estados Unidos dão palpite em tudo, claro, evidentemente. Mas eles não pilotam isso aqui. É o Moro? É o Moro? Não. Também não. O Moro, que é o Lava Jato, que lava por fora e deixa os 70, 80 mil que ele ganha, como se fossem legais? Legais. Eu tenho a impressão de que as grandes massas precisam de um tempo para digerir isso. Mas não basta um tempo para digerir. É preciso ter os elementos para pensar. Virgília, muito obrigado. Obrigada a você. É uma satisfação. Toda minha. Uma honra. Obrigada. 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 Amém.